Olho a cidade ao redor E nada me interessa Eu finjo ter calma A solidão me apressa Tantos caminhos sem fim De onde você não vem Meu coração na curva Batendo a mais de cem Eu vou sair nessas horas De confusão Gritando-se um nome Entre os carros que vem e vão Quem sabe então se Você é para mim Quem sabe então se Você é para mim Corro de te esperar De nunca te esquecer As estrelas me encontram Antes de anoitecer Olho a cidade ao redor Eu nunca volto atrás Já não escondo a pressa Já me escondi demais Eu vou contar pra todo mundo Eu vou pichar sua rua Vou bater na sua porta de noite Quem sabe então se Você é para mim Quem sabe então se Você é para mim Eu vou viver Como alguém que só espera um novo amor A outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só trocando passos com a solidão Momentos que são meus Momentos que são meus E não ação Te acelerar o frio Toda a vida passar Sem me precipitar E nem perder a hora Desconto no silêncio Pra em mim passar De outro tempo começou Pra todo mundo aqui agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar nesse lugar Eu vou lembrar você Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero uma lua plena Eu quero olhar as luzes Que teus olhos Não me tem deixado ver Agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele E um pensamento me fará Uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde gris Eu quero que a chuva corra sol Um rio que povoa escorre em mim As águas que me querem levar Então onde que me façam esquecer De ti Eu quero partir de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele E um pensamento me fará Uma louca tempestade Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Que teus olhos Não me tem deixado ver Agora eu vou viver Quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sol Um rio que povoa escorre em mim As águas que me querem levar Um rio que povoa escorre em mim De ti Tão longe Que me façam esquecer Que me façam esquecer Assim De ti Tão longe